Galera, já recortei um facão aqui Colei o buraco Fazer o desbastinho dele aqui pra ver como é que fica O que fica? Vamos lá. Vamos lá. Galera, o nosso sacão já está desbastado. Eu vou tirar esses riscos para depois quando nós dar a tempra nele, fazer aquele polimentozinho, pelo menos no fio ali, né? O facão vai ficar show de bola, né galera? Acompanhe nós aí que nós vamos deixar ele tirando pelo. Galera, eu já botei o cabo do facão. Cabo de pau brasileiro, galera. Cabo de pau brasileiro. Vamos lá. Nosso cabo de pau Brasil. Vamos afiar o trem agora. Vamos lá, acompanha nóis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos só afiando aqui galera, aqui já está no giro. É uma lixa 360. E agora, vou passar um couro aqui galera. Vamos ver se afiou né? Vamos ver se afiou agora. Vamos pegar aqui um pedaço de papel. Vamos fazer aquele teste. Testezinho de crash. Vamos lá. Vamos lá. Show de bola galera. Olha. 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 Não. Está afiado. Eu sei por algum momento que não está. O trem ficou arrumado demais galera. Pau Brasil. Pau Brasil. Passadorzinho de fiel. Um teçado. Um teçado. Um abraço e até a próxima galera. Vamos lá. Vamos lá.